Rafaela, Cedas, elas não querem vir? Vem, vem! Oi? Quem mais? Viu? Oba, vem mais gente lá! Vem mais gente lá! Vizando, se ajeita, a gente vai fazendo a preparação. Vamos bater palma! Bate palma aí! Bate palma! 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 O que é o que diz? O que é o que diz? Atenção. Aplausos